A satisfação, e estamos aqui esta noite neste santuário para oferecermos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso incenso, o nosso perfume, como já disse o nosso pastor. A gente dá perfume maravilhoso, Jesus! Aleluia! Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, de poder estar com os irmãos aqui, desta feita, demorando o aniversário dos varões, não é isso? Três anos quero parabenizá-los por este feito. Deus continue abençoando todos vocês. Aleluia! Está lindo, Deus Jesus! Afinadíssimos, aplicados, e que Deus continue concedendo o desejo do Vosso coração. Aleluia! Sou grato pelo convite a nós, feito, através da nossa irmã missionária Michele, que pessoalmente nos fez um convite, um famoso convite para estar partilhando desta linda festividade em louvor a Deus. Amém! Toda a grata satisfação de rever o nosso pastor, Treitor Collins, de homem e de gravador, com muita satisfação, todos os demais obreiros, o pastor, pastor presidente, pastor Edivaldo, Edivaldo, muito bem! Aleluia! Glória! Glória! E dizendo que Jesus está presente aqui. Aleluia! Glória! 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 E dizendo que Jesus é pobre, mas festa com Jesus é pobre. Aleluia! Que está presente aqui. Amém! Tá muito bem juntos, eu e minha linda esposa, Débora. Aleluia! E nesta noite Fica pronto, fica atento Fica aí na relva Eu creio Aleluia 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 Jesus esta noite resolveu para cada um de nós Aleluia E lá do céu O tesouro E presente Abre as tuas mãos Abre o coração 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 Aleluia 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 Eu não sei do que você precisa, mas eu sei que você precisa E Jesus sabe muito bem e conhece você de uma forma a suplir Aleluia Sabe como está tua alma 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 Mas fica quietinho E tranquiliza Porque nesta noite Tudo vai mudar ó glória para levantar aleluia amém eu senti eu senti a presença do meu amor a melhor coisa que tem é quando a gente sente o ser bem perto quando a gente olha no olho do irmão e sinta de Jesus E eu agradeço a Deus por estar aqui em nosso pastor Cleitor Pollas, esse casal que nós adquirimos tanto. Temos tanto desejo de chegar aqui e hoje foi um dia marcada pelo Senhor. Maravilhoso, Jesus! E eu costumo dizer, irmão, que quando a gente entra por essas portas, o Espírito Santo tira um arco-x da nossa alma. Talvez você, desde que chegou aqui, só está dando sorrisos, mas quem conhece o íntimo da tua alma é o Senhor, e o Espírito Santo sabe como você chegou, e eu deixava os versículos que se encontram aqui em Salmos, a começar do versículo 9, que diz assim, a minha versão é um pouco diferente, mas a essência é a mesma, escute a linguagem que diz aqui, ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, oh glória, você sempre escuta aquietagens, não é? Escute isso aqui agora, pare de lutar, porque se aquietar é deixar ele fazer, aleluia, 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 aleluia. Se aquietar é deixar ele fazer, pare de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Verda, amém, amém, amém Perdi-lhe a dança em ti Vem Espírito Santo e sobra neste mundo 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 Vem Espírito Santo e sobra neste mundo